Fala aí pessoal, beleza? Mais uma vez aqui, William Silva aqui na Miríade, aqui em Jundiaí, testando dessa vez aqui o PC3LE, beleza? Gente, andei tocando nele aqui, teclado bom, isso aqui eu gostei, você que é da igreja aí, esse piano aqui vem, fala a verdade. Curti, hein? E a ideia aqui, a gente vai dar uma olhadinha nesse teclado, tá? Quero mostrar para vocês aqui os timbres, né? Não vai dar para aprofundar, tá? Até porque a ideia não é aprofundar, mas é você conhecer um pouco do piano, ok? E pode te ajudar na sua escolha aí para um instrumento, ok? Mas de cara eu já gostei do teclado, tá? Tem piano pra caramba, tem timbre demais aqui, e aí a gente vai dar uma garimpada aqui, ok? E você aí que está atrás do piano e pede, sim, dá para fazer piano e pede, beleza? Então a primeira ideia aqui, eu já vou mostrar logo de cara, como que a gente faz aqui a layer nesse teclado, ok? O que você vai fazer? A gente está com o piano acústico aqui, beleza? Você vai vir aqui, ó, nesse botão escrito Split Layer, entrou nessa tela, ok? Você vai selecionar aqui, ó, a função Layer, tá? E aqui também tem o Low Split, High Split, se você quiser fazer o Split, aqui você vai selecionar o lado esquerdo e aqui o lado direito. Mas a ideia aqui é o Layer, né? Então, clicou no Layer, ok? Eu já tinha mexido aqui, já tinha deixado esse Pad aqui, tá? Pré-selecionado, ok? Como que funciona? Você está vendo aqui que está o Pad selecionado, você vem aqui na roda aqui, ó, você pode girar... E pode escolher outro Pad, tá? Beleza? Vamos... Lead, tá? Então... Vamos deixar esse Pad aqui, ó... Tá vendo? Vamos dar uma mexidinha aqui, ó... Tá vendo? Escolhemos o pad O que você vai fazer? Você quer baixar o volume do pad Então aqui em volta Como é que eu posso chamar Desse dial Você tem uns botões Que vai para as direções Aqui dentro da tela Então você vai vir aqui Volume Você pode baixar o volume aqui girando Ok Beleza Uma outra opção Você pode escolher um Sei lá Um piano elétrico Aqui Beleza Vamos ver se a gente acha um dino Aqui Para a gente colocar aqui Junto com o acústico Aqui que dá um timbre bem legal Vamos procurar aqui Bastante calma Aqui Ou um FM Vou pegar esse EP Mesma coisa Coloquei aqui os dois pianos Vou vir aqui E controlar a quantidade de piano elétrico Beleza Vou aumentar aqui Vou aumentar aqui O piano elétrico Colocar no máximo Aqui E assim por diante Você pode escolher a combinação Que você quiser Se quiser usar Strings Também dá Entendeu? Vamos lá Vou voltar lá em cima Entra aqui No banco de strings Beleza A mesma coisa Vem aqui embaixo Muda o volume Dá para baixar mais Ok Então Isso aqui é para tirar a dúvida De quem queria saber Se esse teclado faz layer Ok Aqui tem um save Eu não vou salvar E vamos sair aqui E continuar Então Esse aqui é o standard Grande Que é o primeiro piano Que tem aqui E vamos dar uma passeada Aqui nos pianos Estúdio grande Tem esse outro Você pode trocar aqui Pela roda Ou pelo mais e menos Aqui Ok Rubens Tem Ixi Dá para ler isso aqui não Rubens Tem S.W. Com Tem uns nomes Bem difíceis aqui Viu Orovitz Grande N.Y.C. Jazz Grande N.Y.C. Jazz Grande Pop Power Piano Tem aqui o Cold Piano Ele tem um Padzinho de fundo Tem esse aqui Que é o Grande Evans Deve ser o piano Do Bill Evans Eu ia tocar um tema Do Bill Evans Mas se eu tocar Dá ruim no vídeo Vamos tocar uma coisa Mais simples Tem aqui o Blues Piano 1974 Rock Piano 1974 Lola Piano Take Me Take Me To The Pilot Gente Que nome grande Debs Cadê? Pulei um Debs Gost Piano Eu estou procurando Um piano Aqui A hora que chegar Nele Eu paro Quem Não sei como é Que está Esquisa aqui Não É um Upwrite Esquisa aqui Smile Rky Rky Hakun Piano String Piano String Dark Piano Achei o piano que eu queria É esse aqui E vai embora aqui de piano Eu vou parar por aqui Tem um Dream Piano aqui Ok, então aqui são os pianos acústicos Já tem um monte aqui Mas vamos ficar aqui por enquanto Já tem aqui também piano e pad Mas acho que não vem ao caso Vamos dar uma olhada aqui no banco de pianos elétricos Então começa aqui com esse Beating in Holds Aqui é Com responsa esse aqui Você vem aqui na roda do trêmulo Olha isso Beleza Vamos continuar aqui então Steve Holds Dipsing Switchcase Trêmulo Trêmulozinho aqui Né Duke Dino Holds Deve ser do George Duke Né Motor Motor Bote Mutrum Isso aqui deve ser um Uau Uau né Suíte Loretta EP Rodes Uash Será que é Uauá também? Aqui é um Rodes Meio Com distorção Né Hot Rod Dino Rodes Meu inglês é péssimo Pela fé No filho de Deus Sou vencedor Todo mal É Dá pra tocar umas antigueiras aqui Woodstock Clunker Stage mix Wurlitzer Super tramp Wurlitzer E aí como eu disse aqui Tem uma infinidade de pianos Aqui que eu ia ficar até amanhã Testando Tá Deixa eu ver se eu acho aqui Algum FM aqui Pra gente testar Aqui ó Clássico Dx Olha que piano bonito Hit EP Mais Pad Tem esse aqui FM Shimmer E vamos ver se tem algum Aqui um balade Isso aí Vamos lá Dá uma olhada aqui Ver se a gente acha aqui Algum Dino Já tinha passado por ele Algum lugar Aqui É muito timbre Gente É só vocês mexendo aqui Pra vocês entenderem Quanto timbre tem aqui Meu Deus do céu Eu ia precisar de umas duas horas de vídeo Pra fuçar esse teclado aqui Ah aqui ó Cheguei nos FM's aqui Tem um aveludado gostoso O som do FM dele Muito bom FM Square Bells E tem aqui mais Um monte Bom Vamos deixar aqui um pouco agora Os elétricos aqui Tem aqui um banco de órgão Tá Tá alto Me assustei agora Vamos lá Real Out B Vamos ver se a gente acha algum aqui de Black Esse aqui é de rock Lord B3 Aqui ó É All time gospel Aí sim ó O drive Vamos dar mais uma olhada aqui agora nos leads Não dá pra ficar muito tempo no banco gente Porque é muito banco de timbre Tá vendo quanta coisa tem? Eu vou só passando aqui tá? Vamos aqui nos pads Vamos lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? Synth Vamos dar uma olhada nos strings Vamos dar uma olhada nos strings Vamos dar uma olhada nos strings Beleza, pessoal? Estou indo o mais rápido possível aqui, tá, gente? Para não demorar tanto, né? Vou dar uma pulada aqui para o banco de guitarras, tá? Eu vou dar uma olhada nos strings Viola um nylon Tem umas guitarras com distorção, né? E vou finalizar aqui no contrabaixo, tá? Muito bom esse baixo aqui, ó É um teclado, já que eu não tive tempo, tá? De me aprofundar nele Mas pelo pouco que a gente olhou aqui Principalmente para quem toca na igreja, que nem eu É um teclado que tem muito a oferecer, tá? Então a ideia foi essa aqui, passar para vocês aqui as minhas primeiras impressões, tá? Desse teclado da Kurzweil É o PC3LE6, tá? Tem ele também, versão 7, né? Também ia testar, mas decidi pegar esse aqui que é menor Que fica mais fácil, né? Beleza? Bom, gente, qualquer coisa comenta aí no vídeo, tá? Vou deixar aí no primeiro comentário afixado o link Da loja que eu estou, ok? Aqui da Miriade, tá? E qualquer coisa, só me chamar nos comentários aí, tá? Que aí eu respondo vocês, tá bom? Um abraço para todos Tchau, tchau Tchau